Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que nós estamos com essa pesquisa. Fomos procurados pelo Instituto Butantan, pela FAMERP, no final de 2014, do ano de 2014, e achamos maravilhosa essa ideia, essa pesquisa. Rio Preto foi escolhido porque nós temos estrutura para isso. Tanto estrutura administrativa, organizacional, e temos a FAMERP, um laboratório de pesquisa de excelência. E o que vai agregar para a cidade, para a saúde de Rio Preto? Primeiro porque nós já teremos pessoas vacinadas, avaliando a eficácia e sendo acompanhada. Isso agrega cientificamente para o município como um destaque em nível nacional e até internacional. Nós já temos estudos preliminares da vacina e a eficácia dela é excelente.